Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Clariana, sou advogada, sou procuradora da Fazenda Nacional, uma das carreiras da Advocacia Geral da União, e estou morando aqui em Olímpia, minha família é daqui, cresci aqui, amo essa terra. Quem aqui acredita que as eleições foram limpas, que houve misura, que os votos que foram apertados ali foram realmente computados? Quem é que acredita? Então o que nós estamos fazendo aqui é intubinar o resultado das eleições, nós estamos contestando o resultado das eleições. Já existem vídeos, eu não sei se você já viu, de uma das sessões no Mato Grosso, onde 385 votos foram todos para o 13, todos, no Mato Grosso, que é a capital do agro, onde o presidente Bolsonaro é muito forte. Então, há indícios, há provas. O que nós queremos? Intubinar o resultado das eleições. Nós queremos que as forças armadas se manifestem vestidas, se manifestem vestidas, e que vão virar o resultado de misura nas eleições. Porque nós não estamos aqui revoltados contra o resultado democrático. Porque se houvesse um resultado democrático, nós teríamos que aceitar. Se houvesse uma eleição limpa, igual, democrática, onde a maioria do povo brasileiro escolheu a volta do PT, nós teríamos que aceitar, porque nós jogamos na Constituição. Mas não houve lisura nas eleições. A começar pela roubalheira dos horários políticos do presidente. A começar por votos que não foram computados. Em uma sessão, você acha que não teve nenhum voto para o presidente Bolsonaro? Isso, estatisticamente, é improvável e impossível. Então, nós estamos impugnando o resultado das eleições. Nós queremos que haja a manifestação do Exército das Forças Armadas, porque o poder emana do povo. Então, o povo está mandando que as Forças Armadas digam se houve misura ou não nas eleições. Então, esse é o nosso propósito. Não é revoltar contra uma eleição que foi limpa, que foi justa, como se nós tivéssemos perdido e não estivéssemos aceitando o resultado. Não. Nós queremos que o Exército mostre e prove se houve lisura, se o resultado foi justo, se não houve fraude. E nós acreditamos que houve fraude. Por isso, nós vamos resistir. Nós vamos clamar para que o Exército prove. Um relatório tem que provar que não teve fraude. Continuem acreditando e lutando pelo Brasil, porque não é por um presidente. É por Deus, pela nossa pátria, pela nossa família e pela nossa liberdade. Se nós não fizermos essa manifestação, nós seremos subjugados por um sistema comunista e socialista. Nós perderemos a nossa propriedade. Nós perderemos a nossa liberdade. As nossas empresas serão fadadas ao fracasso. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Não aceitam. Luta até o fim. Obrigada. E é pela nossa, é pelo nosso direito de liberdade.